Boa passinha. Oi, gente. Não, ainda não. É aqui. Peraí, deixa eu escolher uma. Oi, oi, oi. Vem chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Que felicidade estar aqui com vocês. Já faz um tempo que eu não entro aqui, né? Já faz um tempo que eu não converso com vocês. Pronto, agora múltipla. Tô brincando. Eu não vou tirar isso aqui, tá? O que vocês acham que eu tô pensando agora, nesse exato momento? Podem chutar aí. O que eu tô pensando? Aproveitando essa nuvenzinha, tô pensando em quê? Nesse exato momento. Um filtro. Pra ficar melhorzinha. Com uma cara melhor. Peraí. Peraí que a gente vai conversar, tá, gente? Deixa eu só achar um filtro aqui direito. Que eu gosto. Que vocês gostem também. E que eu fique bem na foto. Esse aqui, ó. Ah, pronto. Esse tá ótimo. Adorei esse filtro. Vou também botar meu fone. Aquela que começa a live sem se preparar. E vai se preparando. Enquanto ela está acontecendo. É bom que vocês participam de tudo. Muito obrigada pela paciência de vocês. Bem-vinda. Lili também já tá por aqui. Bodyboard Legends. Marcelo, meu amigo querido. Tô te devendo uma live, hein? É porque eu ando preguiçosa com esse negócio de live. Sabe, gente? Começou a ter muita live demais. É muita live demais. Aí eu acabo fazendo outras coisas e não faço live. Peço até desculpas pra vocês, porque eu tava fazendo live todo dia, né? E eu sinto falta de fazer as entrevistas. Sinto falta de conversar com os atletas, com os amigos. Muitos são meus amigos. Outros eu começo a conversar agora. Vinho! Tem um ali que falou que é vinho. Olha, aniversário da mãe do Fernandinho. Oi, Ani! Não, gente. Nem tava pensando em vinho, não. Domingo eu tomei vinho. E essa semana agora eu não vou beber nem um dia. Olha a palestrarte aqui. Aninha, um beijo pra vocês. Palestrarte. Diogo, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, que é Mengão. Pierre. Oi, Pierre. Oi, Pierre. Um beijo pra vocês. João, todo mundo aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Olha, eu vou começar a conversar aqui com vocês. E vou começar a dizer... Bom, hoje eu vou conversar com uma menina que é o máximo. Ela tá sempre por aqui. O arroba dela, o Instagram dela é Jujugol. É nome de artilheira. Sabe como é que é? Ela é atacante. Ela tem 10 anos de idade. Ela começou a jogar bola com 4 anos de idade. Ela é um espetáculo. Viu, Cecília? Obrigada aí pela elogia. Um beijo pra você. Ela é demais. O nome dela inteiro. A gente conhece ela como Jujugol. Mas o nome dela inteiro é Juliana Rosado de Souza. O pai é o seu Wellington, que sempre deu a maior força pra ela jogar bola. E porque, como ela começou muito pequenininha, não tinham meninas pra jogar junto com ela. E ela jogava junto com os homens. Ela foi a primeira menina federada a participar de um torneio masculino no Brasil e no exterior. Então, ela é incrível. A Jujugol é isso aí, Mati. A Jujugol é demais. Ela é sensacional, essa garota. Ela fala super bem. Ela é carismática. Ela sabe se comunicar. Ela sabe se colocar ali dentro da área. Ela não quer saber de menino. Sabe aquela história de zagueiro que vai pra cima e fala, Ah, eu vou pegar, vou puxar o cabelo dela. Ela não tá nem aí pra eles. Entendeu? Ela vai lá e faz o gol dela. Porque ela é Jujugol. Deixa eu ver se a Jujugol já tá por aqui. É isso aí, Lili. É a Jujugol. Jujugol. Nossa Jujugol. E é com ela que eu vou conversar. 10 anos de idade. Eu comecei a pegar onda com 10 anos de idade. E ela com 10 anos já é artilheira. Tá bom pra vocês? Ela tira ou não tira onda? Ela tira muita onda. Vamos ver se a Jujugol já tá aqui. Deixa eu ver se a Zuzu já tá aqui. Zuzu. Ela não perde uma live minha. Ela participou de todas as lives que eu fiz com todos os atletas. Ela tava comigo. Ó, Jujugol. Eu não estou vendo o Jujugol ainda. Mas daqui a pouquinho ela vai tá aqui. Mate, que eu falei é o Matheus. Matheus Casagrande. Valeu, Matheus. Assim que ela aparecer aqui, eu chamo ela, tá? Quando ela der um oi aqui, eu chamo ela. Então, ela não perde uma. Ela tá sempre participando das lives. Sempre mandando perguntas inteligentes. Agora é o seguinte. Se a Jujugol não for jogadora de futebol, que eu tenho certeza que ela vai ser, e tenho certeza que ela vai vestir a camisa da seleção brasileira absoluta, adulta, que a gente ainda vai ver a Jujugol em Copa do Mundo defendendo o Brasil. A gente vai ver a Jujugol em Olimpíada defendendo o Brasil. Enquanto ela não chega nessa idade adulta. Quer dizer, depois que ela passar da fase adulta, eu tenho certeza que ela vai ser, não sei, ou ela vai ser narradora, ou ela vai ser comentarista, ou ela vai ser repórter, porque ela fala bem demais. Ela fala bem demais. Ela sabe se comunicar, ela sabe olhar pra câmera, ela sabe se desenvolver super bem. E eu gosto muito dela. Enquanto a Jujugol aparece, assim que a Jujugol aparecer aí, ela vai dar um oi. Vamos conversando aqui. Então, eu quero saber como é que vocês estão, como é que vocês estão enfrentando aí esse... Eu acho que tá mais pro fim do que pro meio da pandemia. Eu tô sempre acreditando nisso, né? Eu sou sempre esperançosa. Acho sempre que daqui a pouquinho vai chegar uma vacina, daqui a pouquinho... Porque não é possível, né, gente? A gente tem que acreditar um pouquinho nisso também e torcer pra que isso aconteça. Precisamos muito de Jujus no Brasil. Concordo com você, Ampolieta. A gente precisa mesmo de várias Jujus. Olha lá, o Marcelo tá 73 dias em isolamento. Eu tô mais, porque eu tô... Eu tô completando o terceiro mês. Eu passei março, abril e maio em isolamento. Só tenho ido no supermercado e na farmácia. Não tenho feito mais nada. Mais nada. E fui buscar o meu filho mais velho, que chegou, né? O Gabriel tava morando em Portugal. Aí chegou, depois de quatro anos. Então, fui buscá-lo lá. Olha a Mari! Mari! Saudade. Olha a Juju aí. A Juju chegou. Já deu o oi dela. Mari, um beijo. Saudade, Mari. Ai, tocando nossos projetos, né? Mari é... Mari é de minha equipe. Sou de equipe de Mari, da Cross Networking. Eu sou chica, eu sou da Cross. Adoro. Vamos lá, a Juju chegou. Eu vou chamar a Juju, tá, gente? Podem mandar as perguntas aí pra vocês. Mandem bastante coraçãozinhos também. Vários corações que já me ensinaram que isso é importante. Que tem que mandar bastante não, porque parece que o Instagram vai falando, vai comunicando mais. Olha a Juju aí! Coisa querida! Tudo bem com você, Ju? Ah, eu tô muito bem aqui, nessa quarentena, mesmo que jogar futebol, né? Vamos dos amigos. Ah, eu tô perto da família aqui. Tá perto, você tá com a sua família, obviamente, né? Você tem 10 anos de idade, eu espero que você esteja com a sua família. É, mas tá aqui. Cadê a sua mãe? Mostra ela aí. Um beijo pra você, viu? Um beijo pra mim. Parabéns pra você, pro seu marido, pra vocês que sempre incentivaram ela a jogar o que ela queria, praticar o esporte que ela desejava, e isso é, assim, não tem jeito. Os pais são o reflexo, né? Os filhos acabam sendo o reflexo dos pais. E quando a gente tem o apoio dos pais dentro da modalidade do esporte que a gente quer, independente qual seja ele, fica melhor, sabe? Fica mais fácil pra gente encarar as dificuldades, né? Os obstáculos já são tão grandes lá fora, né? Se a gente ainda não tem o apoio, se a gente não tem o apoio da gente aqui dentro, fica muito mais difícil, né? É verdade, é verdade. Agora, assim, em todo momento vocês nunca tiveram dúvida, né? Ela queria mesmo jogar bola. Eu sabia que ela pegava as cabeças das bonecas. Coitadinha, as bonecas eram as vítimas da Juju, né, Ju? Cabeça de boneca virava bola. Adoro! Adoro! Não duravam dois dias no lugar. A cabeça durava muito tempo, tá? Tinha coleção que eu ia ver, né? Mas era bem bacana. Desde quatro anos, realmente, que esse amor despertou. E de lá pra cá, graças a Deus, as portas vêm se abrindo. Ela vem tendo mais oportunidades pra jogar. A gente se mudou, né, do Rio pra São Paulo. Também pra você. Ela vai te contar, né, Ju? E foi uma mudança, assim, muito importante pra ela também, né? Onde ela pôde estar mais presente no Centro Olímpico, aqui em São Paulo, que realmente é a maior base de futebol feminino da América Latina, né, filha? E a gente tá muito feliz de estar aqui em São Paulo. Ai, gente, mas eu acho tão bacana. Você sabe que os pais da Ana Marcela Cunha, da Maratona, sabe a Maratona Aquática? A Ana Marcela, super campeã, medalhista e tal. Eles também se mudaram, eles mudaram a vida completamente. Eles venderam tudo que eles tinham pra ir pra Santos, porque Santos era um polo importante da Maratona Aquática pra Ana Marcela continuar praticando em alto nível. E eu, como mãe, também, assim, às vezes já me coloquei várias vezes nessa posição, né? Será que eu, como mãe, faria isso tudo, sabe? Eu, como mãe, abriria a mão de tudo que eu tenho da minha vida inteira em prol do meu filho. Então, eu, assim, eu valorizo muito os pais que têm uma atitude dessa. E, Ju, parabéns, você tem que, ó, ficar agarrada nessa mãe, nesse pai, agradecer todo dia. Vamos lá. Nossa, eu queria te falar uma coisa. Fala. Eu vou te entrevistar hoje também. Pode me entrevistar. Aqui, aqui, é tudo junto, ó. Estamos juntos e misturados. Só não pode se abraçar, porque tá longe. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, por enquanto. O que você está me dizendo aí? Pode me perguntar aí, o que você quer saber? Bom, filha, você é carioca, você nasceu no Rio de Janeiro. Como está presente e o que o mar representa pra você? O que o mar representa pra mim? O mar representa pra mim... Nossa, é tudo. Eu só não falo que é tudo, porque eu sou mãe. Tenho dois filhos, tenho meu marido, que são pessoas que eu amo e que são muito importantes na minha vida, né? Mas o mar, o mar foi quem me ensinou um monte de coisa sobre a vida. O mar foi quem abriu as ondas pra que eu pudesse pegar onda. O mar foi quem me deu, depois me conduziu a profissão que eu tenho, porque eu virei jornalista esportiva, porque eu pegava onda. Então, o mar, ele conduziu a minha vida. E hoje em dia, eu brinco com ele que o mar é meu divã. E se eu não vou pra terapia, eu vou lá pegar onda, porque aí eu relaxo, esqueço da conta pra pagar, esqueço do Gabriel reclamando, entendeu? Tá tudo bem. Esquece das coisas ruins, eu tô relaxando o mar, me respeita, deixa eu aqui, tá de boa. Exatamente, eu tô de boa. E aí eu te pergunto, o que a bola representa pra você? Então, era isso que eu ia falar agora, o que o mar representa pra você é o que o futebol, é o que os campos, a bola representa pra mim. O futebol é a minha vida, não tem como definir outra coisa, eu acho que sem futebol não existia eu. Eu sem futebol, acho que não seria o mesmo de qualquer jeito, eu não consigo me imaginar sem o futebol, porque o futebol é a minha vida, acho que eu tenho certeza que se eu decidisse fazer outra coisa, meus pais iam me incentivar do mesmo jeito, mas que eu sem futebol, o mundo sem futebol também não ia conseguir existir. Eu concordo com você que futebol é muito importante nesse planeta. Agora, Ju, você acabou se interessando por futebol muito novinha. Você começou o quê? Você assistia na televisão? Eram seus pais que assistiam? Da onde apareceu o futebol? Qual é a sua primeira lembrança do futebol, assim, na sua vida, que fez você falar Ah, eu quero jogar bola? Bom, eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza, porque minha mãe já dizia que quando eu tava na barriga dela, eu já tava umas bicuda fortes, já. Que eu já chutava, já cansava os peidados tão fortes que eu chutava, então eu já tava bem treinada lá. Boa! Daí, é, Tô, tem que ficar treinada antes de nascer, já, mano. É isso aí, Gabi, é isso aí. É isso aí. Mas a minha primeira lembrança, eu acho que uma das melhores da minha vida, foi quando eu tava numa educação física, um dia era pra jogar futebol, as meninas ficavam brincando no fundo e eu ficava jogando com os moleque na educação física. Então, eu ia jogando lá, eu ia jogando futebol e o meu treinador, o professor de educação física só olhava, né? O professor de educação física chamou os meus pais na escola e falou, vocês já viram a Juliana jogando? Eles disseram, ah, brincando já, ela gosta e tal. Daí, meu professor disse assim, ela não só gosta, como ela tem potencial pra jogar futebol, ela tem talento, ela é dedicada, competitiva, pra caramba. É, você tem cara de ser competitiva aberta. Eu não gosto de perder nada, até meus amigos de sala, da escola, sabem que se eu escolher pro time, eles não vão perder, porque eu vou da minha vida. Marta é assim também, Marta, Cris, tinha uma jogadora na seleção brasileira, não sei se você lembra dela, não, acho que não se duvidar, acho que você não era nem na... Não, era nascida já, sim. Mas a Dani Alves, a Dani Alves era uma coisa, Jesus, naquele meio de campo, ninguém passava por ela, porque ela não deixava de jeito nenhum. E você tem o mesmo jeitão. É, todo mundo fala, até minha mãe, meu pai, que eu não gosto de perder nem para o ímpar, né? É. Eu não posso perder nada, eu sou aquela pessoa que quando eu perco, eu invento a regra que eu ganhei. Porque eu tenho que ganhar. Essa é boa. A Gabriela Saraiva tá perguntando quantos anos você tem. Ah, Ju, tem 10 anos. Você acabou de fazer, né, Ju? Eu fiz 10 em outubro do ano passado. Vou fazer 11 anos, agora eu vou fazer em outro. É, tá ótimo. Não, 10 anos, é. Pois é, gente, só 10 anos. E vocês não sabem a quantidade de coisas que essa menina já fez com apenas 10 anos de idade. Isso é que é legal. Agora, Ju, aí depois, bom, depois que o seu professor chamou os seus pais, conversou com os seus pais, eles colocaram você numa escolinha de futebol, foi isso? Bom, depois que o professor falou com os meus pais, ele falou, deixa a Júlia aqui naquelas aulas extras, sabe, de esporte, depois das aulas normais, de matéria. E eu fiquei lá e depois, né, o professor chamou de novo meus pais e falou, leva ela pra uma escolinha, porque aqui tem muita gente, é melhor mesmo pra até ela, né, é melhor pra ela. Eu vou jogar no meu prédio, joguei no meu prédio e com 5 anos eu fiz a peneira no Barcelona. Onde tinha lá por volta de 199 meninos e eu de menina. Eu tava lá. Caramba! Você sabe que o meu filho menor, o Gabriel, ele queria ser jogador, agora ele é jogador de basquete mesmo, ele já tomou essa decisão que é o esporte que ele quer seguir, mas ele tem 14 anos. Mas ele queria ser jogador de futebol. Ele fez a peneira do Barcelona e não passou. Essa peneira não é fácil, não. Essa peneira é bem difícil que você fez. Gabriel, não, Eduardo. Gabriel é o meu filho mais velho, o Eduardo é o meu mais novo, eu troquei os nomes. O Eduardo tá aqui escutando e vem me dar uma bronca. Desculpa, Gabriel! Não, Eduardo, tô contando sobre você. Me deu uma bronca. Ah, pra tu, minha mãe também me chama de Gabriel, às vezes, tá tudo tranquilo. Você tem uma irmã? Eu tenho um irmão de 20 anos, ele tá lá no meu termino na faculdade. E o que ele acha de você jogar bola? O que ele acha disso tudo? Bom, o meu irmão, ele não é muito relacionado a esportes. Ele não gosta muito de esporte. Ele é mais do computador, ele é mais do violão. E o sonho dele é ser professor. Ele gosta muito também dos estilos, assim. Ele tem uma oportunidade. É ótimo! E ele sempre me incentivou também a jogar futebol. Minha família inteira. Boa! Ele sempre me incentivou. Ele também, às vezes, joga no gol, também. Jú, sabe o que que tá acontecendo, Jú? Jú, desculpa te interromper, mas é porque eu não sei se o microfone... Você tá com o casaco, né? Eu acho que o microfone do teu fone tá arrastando no casaco, tá fazendo muito barulho aqui. Calma aí. Eu não sei se é o microfone. Tá batendo no casaco. Eu acho que é isso. Agora ficou melhor, gente. Dá o coraçãozinho aí se ficou melhor. Vocês estão escutando melhor? Eu tô escutando melhor. Quero saber se vocês estão escutando melhor. Ó, eu acho que sim. Acho que a galera tá escutando melhor, sim. Porque eu tava fazendo muito barulho. Então, Jú, aí você passou pela peneira do Barcelona? Sim, eu passei pela peneira do Barcelona. E pra mim foi uma vitória muito grande. Por ter sido a única menina lá, 200 crianças. Eu sei a única menina. Então, eu acho que eu não pedi a entrar na equipe do Barcelona. Eu fiquei com três anos na equipe do Barcelona. Cinco ou oito anos de idade. E nesse período, né, aos meus sete anos, eu me tornei a primeira menina federada no Brasil a jogar com meninos. E a teta mais jovem entrou no Centro Olímpico, que é a maior categoria de base da América Latina. O Centro Olímpico já teve profissional. Em 2013, ele ganhou um brasileiro com a Kintiane representando o Centro Olímpico. E a partir daqueles anos, o Centro Olímpico resolveu focar exclusivamente na base. E é o único clube da América Latina que trabalha sub-9, sub-11, sub-13, sub-15. Porque, normalmente, os clubes profissionais, eles começam no sub-17, no sub-20. As atletas, elas têm que ter um trabalho de base. Então, o Centro Olímpico, eu e minha família, eu, meu pai e minha mãe, nos mudamos aqui pra São Paulo pra focar no meu desenvolvimento como atleta no Centro Olímpico. Porque se eu conseguir chegar no meu desenvolvimento, eu provavelmente vou ter uma carreira muito boa, porque eu vou ter um trabalho de base muito bom. E aos meus oito anos de idade, eu entrei na escolinha do PSG. Mas, antes disso, nos meus oito anos de idade, onde eu estava, pelo Barcelona, eu disputei o meu primeiro campeonato internacional. Foi a Disney Cup. Foi um campeonato incrível. É o máximo a Disney Cup. Até botei, acho que é uma foto no você com troféu, não é? Eu botei no meu story. Não é na Disney Cup? É no Disney Cup. Sim, eu tinha apenas oito anos de idade, visitando o Barcelona, que é o clube onde eu sonho, que é o meu sonho em jogar profissionalmente. É o clube onde eu tenho mais sonho, sim. É pra lá que você quer ir? Você quer jogar no Barcelona? Minha meta é chegar no Barcelona, que é um clube que eu admiro muito, jogadores que eu admiro muito. E vários craques que já passaram por lá que também admiro muito. E pelo Barcelona, eu consegui participar da equipe elite do Barcelona. Acho que eu fui a primeira menina a participar da equipe elite do Barcelona. E foi vice-campeã. Fui vice-campeã da Disney Cup. Perdemos na final pra um time muito forte do México, chamado Lucas. Um time de muito fortes bem preparados. Acho que a coisa mais difícil de jogar esse campeonato internacional foi me acostumar com o futebol dos americanos. É difícil, porque você não podia usar a cabeça. Você não podia usar a cabeça. Você não podia cabecear a bola. Por quê? Porque não podia, por causa que, como era criança, eu podia fazer a cabeça com a cabeça, eu não podia fazer a cabeça com o futebol dos americanos. Não permitia. Ah, eu nem sabia disso. Sim, foi muito complicado pra mim entender também. Então, justamente na área de tirar de cabeça, de tirar mais alto, tentar de na área de peixe, tentar de algum jeito. Só que você não podia usar a cabeça. O que você usava a cabeça era a conta do time de berço. Também. É complicado, né? É, não vamos dar falta pro time adversário, né? De graça, assim. É, não tem como, tem que evitar. É, como os treinadores disseram, só bando a cabeça era a bola, se a bola for entrar, aí não tem como você tirar. A cabeça na bola, a bola não tomou. Se tiver outro jeito, evita uma falta, né? É, exatamente. Agora, vem cá, Juju. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu li uma entrevista sua que eu achei bacana, assim, porque isso deve acontecer mesmo, né? No meio dos meninos, quando a gente joga contra menino, e eu tô falando isso porque, olha só, eu, quando eu era pequena, assim, mais nova que você, acho que eu devia ter uns sete anos de idade, sete, oito anos de idade. Eu fazia judô. E também não tinha menina que fazia judô. Eu treinava com os homens e competia contra os homens. Era uma loucura. Até um dia que eu fiquei muito chateada, porque, obviamente, eu perdi, né? O garoto era mais forte que eu. Ele mais forte, me deu um golpe lá, e eu perdi. Eu fiquei danada. Falei, eu não quero mais, porque eu não vou lutar só com um homem. Eu não acho isso certo. E eu fiquei muito frustrada, assim, porque eu também sou bem competitiva. Eu gostava muito de competir, eu não gostava de perder de jeito nenhum. E aí eu acabei mudando de esporte. Eu deixei o judô de lado por causa disso, porque eu não tinha outra menina para treinar e eu não tinha meninas para competir e acabei mudando de esporte. Enfim, e também depois, lá na frente, eu cheguei a competir contra os homens num campeonato mundial de bodyboard, que eu era a única menina contra os homens. E é engraçado como a gente escuta a piadinha deles, né? Eu me lembro no judô, no judô, aquela história assim... Vou puxar seu cabelo. Sabe quando estava um frente assim e o outro? Quando a gente estava no chão, né? No tatame, fazendo tatame. Vou puxar seu cabelo, vou puxar seu cabelo. Vou puxar seu cabelo. Eles adoram falar isso, né? Que vão puxar o nosso cabelo. Isso aconteceu comigo no futebol, né? Quando eu falo assim, vou puxar seu cabelo, eu já pensei assim, se você conseguir, porque eu corro mais rápido que você, eu vou fazer o gol, meu querido. Então, boa sorte. Boa, garota! Você não tem que ter medo dele. Você tem que mostrar o seu potencial em cima dele. Você tem que mostrar respeito. Você merece o seu respeito. Então, mas eu não penso, obviamente, só em mim. Eu tenho que pensar... Eu pensei nessa coisa também, que... Cara, o que esse pai está ensinando para esse filho? Porque o pai falou, puxa o cabelo dela. Faz a falta dela, não deixa ela jogar, não. Estou falando... Cara, o que o pai está fazendo com essa criança? Essa criança vai lá, vai crescer batendo na mão, batendo na filha, batendo na irmã. Não é uma coisa totalmente errada. O pai está ensinando uma coisa totalmente errada para o filho. Como é que vai ser o futuro dessa criança? Fala para mim. Juju, você é demais, Juju! Você tem toda a razão. E eu concordo com você 100%. O que vai ser dessa criança que aprende com o pai que tem que bater? Em vez de aprender a jogar bola, aprende a bater. Ou seja, ele não vai conseguir jogar bola nunca. Muitas palmas para você, Ju. Você tem toda a razão. É exatamente isso. E a melhor maneira de você educar esse pai, que eu não vou nem dizer a criança, coitado, você educa fazendo o que mais você sabe, driblando e fazendo gol. Quer educação melhor que essa? E eu falo para todo mundo aí, para todas as meninas, não fique com medo. Mostre para ele que você merece respeito. Que além de você ser uma menina, eles são meninos, são todos atletas lutando pelo mesmo objetivo. Conseguir os três pontos, fazer o gol e ganhar a partida. É exatamente isso. Agora, você já acha, Ju, que as coisas mudaram um pouquinho para o futebol feminino? Você já vê outras meninas aqui no Brasil tendo interesse, começando a jogar? Ou você não vê isso? Ainda está difícil. As meninas não gostam muito, só começam a procurar mais tarde o futebol. Bom, Tia, eu não acho que mudou um pouquinho, não. Eu acho que mudou bastante coisa, né? Se você parar para pensar, eu esqueci de Tafarel que o futebol era proibido no Brasil, que, na minha opinião, isso, 40 anos de proibição do futebol feminino atrapalhou muito o crescimento da modalidade no país, né? Porque em 40 anos dá para fazer muita coisa, né? Dá. É uma vida. É uma vida, é. mudou bastante coisa. Um desses exemplos que vem melhorando muito é a Copa do Mundo de 2019, que foi jogos televisionados, foi até um récord. Eu me emocionei muito com o que aconteceu. Tinha até uma futebolinha muito bonitinha, as fotos das jogadoras. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu amo ver competições assim entre países, porque são os melhores dos países jogando contra melhores de outros países. E é pau em pau, mano. Perdeu, já era. Então, eu gosto de ver os requisitos. Eu também gosto. Eu adoro ver jogos de seleção. Eu acho super emocionante ver jogos de seleção. E eu concordo com você que essa Copa do Mundo de 2019 mudou bastante coisa. E também acho que algumas regras que estão sendo impostas pela própria CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que são bem legais também, que acabam incentivando a formação de times profissionais. É óbvio que eu concordo com você também que existe um desafio muito grande das categorias de base. A gente vê as categorias de base do masculino muito fortes. A gente vê os meninos de 10 anos, 8 anos de idade, você já consegue jogar por um time nas categorias de base. No caso das meninas, a gente não vê tanto. Eu acho que a base do futebol feminino é um grande desafio ainda para os times, para as atletas, comissão técnica, para todo mundo. mas eu acho que já melhorou muito, perto do que a gente via. E nem tão tempo assim. Eu vou para 5 anos atrás, 7 anos atrás. Era completamente diferente. Quando você começou a jogar bola, você vê. Eu acho que hoje em dia, se uma menina de 6 anos, 5 anos, começa a jogar bola, talvez ela possa começar a ter algumas meninas do lado dela em vez de ter que jogar só com o menino. Imagino eu. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pode fazer, tia. Que coisa mais linda. A gente me chamou de tia. Eu quero ver quando crescer. Eu chamo de tia. Eu quero fazer um pedaço também. Pode me chamar de tia. O quanto você quiser. Coisa tia. Tia Grenda, você se tornou uma referência para o esporte ainda muito nova. Junto com essas conquistas, vem também muitas cobranças. Como você faz para lidar com tudo isso ainda sendo tão nova? Naquela época que você ganhou o título brasileiro com o Londres, mundial com o 13. Eu curtia muito, Ju. Eu acho que eu fazia assim, igual você faz. Eu gostava tanto do esporte que para mim aquilo era uma curtição. Era uma grande brincadeira que eu levava a sério. Então, eu aproveitei bastante. Viajei, fiz bastante amigos. Eu acho que eu dava mais atenção aos meus amigos. Dava mais atenção para as pessoas que estavam perto de mim, que me acompanhavam. As viagens que a gente fazia. Tenho amigos hoje no mundo inteiro ainda. No Havaí, na Austrália, no México. Em vários lugares do mundo eu tenho amigos meus. Então, isso é que a gente traz para a vida da gente. E isso que o esporte oferece para a gente é que a gente tem que aproveitar, sabe, Ju? Eu acho que são esses momentos muito especiais. Eu não sei se você já viu ou se ainda não viu, acho que vale a pena você ver essa série do Michael Jordan na Netflix. É uma série que fala a história do Michael Jordan, fala a história daquele super time, o Chicago Bulls. E os momentos ali dentro, do vestiário, dentro do ônibus, no avião, indo para os jogos, a vitória, né? As vitórias do campeonato, eles depois comemorando. Acho que esses momentos é que interessam na nossa vida e que ficam dentro do nosso coração. E que eu fico feliz que você está só começando. Você ainda tem muita coisa para viver aí pela frente. E eu fico feliz por você. e torcendo para que você aproveite cada segundo, cada momento que você puder no universo esportivo. Porque ele é maravilhoso. Esse universo é espetacular. Você vai se tornar uma adulta, uma mulher, uma mãe, muito melhor, muito mais forte, muito mais bacana, por tudo que você vai aprender dentro do esporte nos seus próximos anos. Eu tenho uma pergunta para você que fizeram aqui que eu acho legal. Você está com patrocínio da Nike? Ah, eu tenho o apoio da Nike. Nike, ela tem ajudado muito o futebol feminino em 2019. Até 2019, minhas mulheres não tinham o telefone de contraem. Feito por um clube delas. Elas usavam o telefone do masculino da Seleção Brasileira. E a Nike resolveu tomar o tipo de e fazer o uniforme exclusivamente para as mulheres. Eu achei uma iniciativa fenomenal da Nike, porque as nossas mulheres e crazes da Seleção Brasileira merecem muito. E, Tia, como você disse, você fez vários amigos do mundo em campeonatos e tal. Eu tive uma oportunidade de ir com a minha equipe e ir para a Floripa. Eu não fui campeã do campeonato, mas a gente saiu de lá como campeã com certeza absoluta. Os pais e as mães dos meninos, quando a gente estava voltando para o alojamento onde a gente estava, para pegar as coisas e voltar, eles falavam eu nunca vi meninas jogando, jogaram demais. E a gente pensou muito o time adversário mas não conseguiu sair. A gente saiu nos pênaltis na competição, nas partes de final entre o ouro. E essa série que você disse aí é muito bacana com séries. Eu tenho assistido uma série chamada Noites de FC Barcelona, que é uma série do time do Barcelona. Muito boa. Maravilhosa. Vi também. Vi também. Vi pouquinho. Não vi poucos capítulos, mas vi um pouquinho. É muito top. Uma série. Entenda várias coisas importantes. E você vê como eles têm que ser amigos na equipe porque é aquela questão do entronamento da equipe. Vai ter que trocar os passos, chega lá, o tic tac a Barcelona, como dizem aí pelo mundo. E na série você pode ver que o Soares e Messi são muito amigos e que o Soares tem que estar estudando. E isso é uma coisa que me deu muito para mim. Eu queria te fazer pode fazer a pergunta que você quiser. Depois tem outra pergunta que fizeram aqui que eu te faço. Mas pode fazer a pergunta. Pode? Pode, claro. Tia Glenda, tem uma frase sua que quando eu li eu gostei muito mesmo. A frase é essa aqui. Eu sei o que é ser campeã de um mundial. Sei também o comprimento que é treinar todos os dias e perder depois de um ano de treinamento. Sei também o que é sofrer com juízo. Eu também sei o que é sofrer com juízo. Eu sou ladrão. O Sport nos ensina muito. E ele também não é feito apenas de momentos bons. Ele também tem os seus momentos difíceis. Conta pra gente que lições você acha que devemos tirar das derrubas e dos momentos difíceis. Ai, meu Deus, gente. Que coisa mais de puta. Vou roubar a sua filha. Vou roubar ela. Eu empresto só um pouquinho. Eu empresto só um pouquinho. Um pouquinho. Estou brincando. Ele é muito fofa. Bom, as lições que eu acho são... Pra mim é o seguinte. Eu acho que quando a gente mais aprende, Ju, e eu tenho certeza que você já notou isso, por mais difícil que seja, por mais competitiva que nós sejamos, os momentos mais... mais legais de aprendizado que a gente pode levar pra casa, pro travesseiro e pensar e amadurecer e aprender são justamente nas derrotas. As derrotas, elas são muito importantes. Porque quando... Assim, não tem jeito. Quando a gente sofre, quando dá aquela dor... Você já sentiu aquela dorzinha no coração, não deu? Sabe aquela dorzinha do coração da derrota, assim, que você sente que aperta o coração, o coração fica pequenininho, que a lágrima começa a escorrer aqui. Mesmo se você não quiser chorar, a lágrima vai sair porque você fica assim, puxa vida, eu cheguei tão perto daquilo que eu queria. Mas é justamente esse sentimento, esse aperto no coração e você ver aquilo que você treinou tanto que você queria indo embora na mão de outras pessoas. Todo esse contexto é que faz a gente aprender. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber também no esporte e que depois a gente leva para a vida da gente e que é aí que a gente cresce é quando a gente reconhece o talento do outro. É quando a gente reconhece que a gente perdeu e o outro ganhou. É quando a gente reconhece que mesmo a gente tenha perdido por erro do juiz, por algum motivo a gente está enfrentando aquele momento de derrota. Por algum motivo a gente tem que parar para pensar para fazer a seguinte pergunta. Qual é a lição que eu tenho que tirar daqui, desse momento? O que essa derrota quer me ensinar? Sabe? Por isso que eu acho muito importante quando a gente perde, eu acho que a gente tem que olhar para o campeão dentro do olho e falar meu, parabéns. Entendeu? Porque até esse fato, até esse movimento que você chega naquele que ganhou de você, olha no olho dele e fala parabéns, você está aprendendo a humildade. E humildade para o atleta é a coisa mais importante porque quanto mais humilde você for, melhor você vai entender os seus erros e mais ainda você vai aprender. Quanto menos humilde você for, menos você vai aprender. Então, eu acho que existem lições no esporte que são muito importantes e as lições mais importantes vêm na derrota. Por mais triste que sejam, mas vêm na derrota. Guarda isso para você. Fala, gente. Além de você falar para o Sérgio Mercado parabéns, é reconhecer que você perdeu para uma pessoa que também chegou na final e não foi fácil para ela também chegar na final. Ela também teve que batalhar para chegar até ali. Também tem aquela coisa do respeito, respeitar a pessoa. Ela também tentou. Vocês tentaram pelo mesmo objetivo, levar o troféu para casa. Exatamente. E aí, o mais legal do esporte também é que ele te dá uma outra chance para que você treine novamente, para que você continue se aplicando para aquele troféu um dia ser seu. Isso não é maravilhoso no esporte? Então, sempre tem um troféu a caminho. Sempre tem uma medalha para você ganhar. Vai depender do tanto que você vai se dedicar, do tanto que você vai colocar a sua energia dentro do seu treinamento que dia a dia, a cada dia, vai te levar nesse momento para você ganhar aquele troféu. Não tem outro jeito. no esporte não tem como pular etapas, não tem como pular ponte, não tem papinha, não tem coisa fácil no esporte. É difícil mesmo. E não tem jeito. Quanto maior a medalha que você quer, quanto mais alto você quiser chegar, se você quiser ser eleita a melhor jogadora do mundo, é muito sacrificante. Basta a gente conversar com a Marta, por exemplo, se a gente olhar a história da Marta, se você olhar só para a Marta como a melhor jogadora do mundo seis vezes, é muito fácil. Agora, vai olhar o tanto que ela passou para poder chegar nisso. Ela mesmo fala, não é verdade? E você está tendo a oportunidade de começar desde cedo. Então, assim, para você, pode ser que as coisas aconteçam mais cedo, porque você, desde muito cedo, está muito empenhada. você é muito nova para estar tão empenhada na modalidade como você é. Obrigada, Tia. É verdade, mas é muito bom isso. Isso é muito legal ser. E mais ainda, você tem pais que te apoiam, porque tem um monte de menina aí que não tem pai que apoia, que não quer saber, joga contra. Imagina, já é difícil jogar a favor. imagina os pais em casa jogando contra, que horror. É mais adversário para o time de ver. Exatamente. Agora, Ju, como é que você vê, você vai pegar, talvez, certamente, eu acho, você vai pegar uma seleção brasileira muito mais legal, né? Muito mais, com muito mais apoio. Você, as meninas conversam com você, você conversa, você já conheceu a Marta já. Eu vejo muito você com a Cris. Tia Cris. Tia Cris. Ah, eu também, eu sou apaixonada por ela. Apaixonada. Ó, um bom tempão eu sou apaixonada por ela. Ela, Tia Andressa, são todas as caras. Eu gosto muito de todas. É, eu também gosto muito de todas elas. Alguém perguntou aqui se você já conheceu o Neymar. Eu não sei mais quem foi que perguntou isso daí. Não, eu nunca conheci o Neymar, mas também é outro sonho meu de conhecer o Neymar. Pra mim, é uma pessoa incrível, um craque que tem muita habilidade técnica no drible, né? E mesmo ele fazendo algumas coisas erradas, ele mostra também o treinamento do treinamento, que é uma coisa importante. É, está pausando para tudo isso e mostrar o treinamento dele dentro de campo, né? A partir daqui, o juiz vai ter que ver ele para dar um cartão, mas ele continua mostrando o futebol dele. Fica, ele está recuperando a torcida do PSG, que também não é uma coisa difícil, mas quando você pedir desculpa para uma pessoa, quando você pedir desculpa para milhares de pessoas, que é a torcida do PSG, que é uma torcida muito grande. É verdade. Não é fácil, não. Quando você joga fora, quando você... É muito difícil. Adaptação é outra. Agora, por exemplo, deixa eu dar um beijo para a Simone, uma amiga minha. Simone, beijo para você. Está boa, Ju. Agora, vem cá, você não pensou ou pensa, vocês, no caso, irem para os Estados Unidos? Dizem que o futebol feminino lá é muito forte. Vocês já pensaram nisso? Sim, acho que todas as atletas de futebol sonham primeiramente em vestir uma camisa de um grande futebol, um rá camisa de um grande futebol. Os Estados Unidos, na minha opinião, é o país que vem mais forte com o futebol feminino. Não é à toa que tem aí por volta de cinco copas do mundo, quatro copas do mundo, e é o atual campeão de copas do mundo feminino. Podemos dizer que o futebol feminino dos Estados Unidos é melhor que o masculino, ganha mais títulos, um rá mais da camisa. Bem melhor. É, tia? É. Tem a Rapione, que é a melhor do mundo, também é outra craque, e só de você pensar o quanto é difícil a Marta ser melhor que a Rapione, a Rapione ser melhor que a Marta, é a luta que ela tem para ser melhor do mundo. É igual eu falo, pensa na dedicação do Cristiano Ronaldo para ser cinco vezes melhor que o Messi. não é fácil, o Messi é um craque também. Com certeza. Nunca, nada é fácil. É, eu sonho em também jogar na França, no time do Leão. O Leão é o melhor time de futebol feminino. Atual campeão de gênero, campeão da Liga, da França. É uma equipe muito forte, onde tem também a Bronze, que é a lateral direita, que é, joga na Inglaterra, que é a melhor lateral direita do mundo. Não, o Leão é fortíssimo. Aliás, brasileiras, várias jogaram lá. Eu acho que a Pretinha jogou lá o maior tempão, não foi? Anos e anos, não foi? Eu acho que jogou. Ou jogou, jogou, eu não sei. Ah, não, Pretinha não, Formiga, Formiga. Ela jogou o PSG. O PSG? É, eu nunca sei qual time de fora que elas jogaram, gente. Mas eu sei que já jogaram no Leão, eu sei que elas jogaram lá o maior tempão, tá? Isso eu sei. É o único caso de uma Formiga. Jogar lá até os 70 anos de idade, jogar até os 80, e tá bem, rendendo. O PSG, em algum tempo, alguns meses, renovou o contrato com a Formiga. E é isso, a Formiga, eu acho que vai jogar muito tempo, aí o sonho é ser uma formiguinha da vida. Acho que a Formiga vai jogar com a Formiga, tá porrada, todo mundo, mas ela vai jogar lá. Eu também acho. Eu acho ela inacreditável, a Formiga. Eu adoro ela. Qual é a jogadora, assim, que você se identifica mais? Te botei numa roubada agora, né? É. São todas? Eu te botei na fogueira. Poxa, já sei, são todas, né? Eu já sei que são todas. Nem precisa responder essa, não, porque essa é muito fogueira demais. Vem cá, me diz aqui, como é que você faz com a escola, hein? Os meus pais me ajudam muito com relação aos estudos, com relação na escola. E mesmo nessa quarentena, eu não tenho parado nem com futebol, eu vou explicar, e nem com os estudos. Eu venho estudar online, né, de manhã, eu acordo cedo lá, estudando, e às três horas, né, de segunda a sexta, eu tive um debate técnico, um debate tático, no grupo do Sub-13. Atualmente, eu jogo pela equipe Sub-11 do Centro Unido, e eu e mais três companheiras de equipe subiram comigo para a categoria Sub-13 para poder treinar com as meninas. É totalmente diferente, né, a equipe Sub-11 é muito forte, mas é totalmente diferente você jogar com meninas mais velhas, né? Elas são melhores, estão mais preparadas, então, mais tempo no futebol, podemos dizer. E é uma honra muito grande para mim, participar das duas equipes, eu posso dizer, é uma honra muito grande. E terça e quarta, eu tenho o debate no Sub-11. Mas, peraí, Júlia, você tem debate no Sub-11, no Sub-13, terça e quarta? Sim, eu faço dois debates. O debate do Sub-11 é cinco horas da tarde, então, faço o debate, né, eu termino de estudar, almoço, vai pro debate. Daí tem um tempinho lá, onde eu dou uma respirada, já com meu videogame, fecho meu celular, vou pro debate do Sub-11 e, como hoje, eu tô fazendo uma live aqui com você, Tia. Então, coisa mais fofa. Mas, vem cá, o que que é um debate? O que que é isso, debate? Normalmente, os debates, né, do Sub-13, eles mandam a gente assistir 15 minutos de um jogo. Então, a gente assiste 15 minutos de um jogo e vai lá debater. Daí, no dia seguinte, 15 minutos do mesmo jogo, tá na nele? Daí, os 15 últimos minutos do primeiro tempo, debate os 15 minutos. E, até terminar os 15 minutos do jogo, vai pra outro jogo. E, no Sub-11, eles botam lances. Dois lances, normalmente. Ai, que legal isso! E um gol, né? Um treino e um jogo. Um lance de um jogo e um lance de um treino. E a gente debate duas coisas. Eles mandam um texto de perguntas e a gente responde as perguntas e manda pra eles. Terça-feira, a gente manda no privado, porque tem três treinadores do Sub-11. São três grupos de meninas. A gente manda pra eles e debate com eles. E, quarta-feira, é o debate com todo mundo junto na equipe do Sub-11. Todo mundo debate sobre o mesmo lance. A nossa treinadora, a Tamina, ela manda as perguntas e responde todo mundo junto. Daí, debate. Se, por exemplo, eu botei lá, ele chuta com a chapa. Essa menina, eu escordo. Ela chuta com o peito. E vai debatendo até saber a resposta certa. Depois, os treinadores votam. Mas, uma coisa que eles também ensinam é não ter medo de falar, né? Às vezes, tem aquele medo de errar e tal. Não tem que ter medo de nada. Você tem que expressar a sua opinião. Porque, tendo certo ou tendo errado, como você disse, a gente aprende. Ai, Ju, você é demais! Jesus Cristo! Meu Deus do céu! Olha, depois, quando você acabar a sua carreira, você vira comentarista, tá? Quando você acabar a sua carreira, quando você se aposentar dos campos, você vira comentarista. Porque a gente vai adorar ter você de comentarista. Aliás, você já pode comentar desde já. Não precisa parar. Já vai comentando aí também. Está tudo certo. que é espetacular. Você é espetacular. Estou doida para ver. Pode fazer. Eu ia adorar ver a sua leitura do jogo. Eu ia adorar assistir uma partida do teu lado. E escutar você falando. Vamos combinar. Deixa essa pandemia passar, que a gente vai assistir uma partida juntas. Só para eu te escutar. Já vai passar e a gente marca esse negócio aí. Essa bagunça boa. Vem cá. Qual é o seu time, hein? Você pode falar? Ou não? Vasco, Vasco, Vasco. Está aqui, ó. Está escrito na veia. Você tem tatuado? Não, não, não. Ah, está. Está na veia, está na veia. Está no sangue. Está bom, vascaína. Está bom. Não, eu sou flamenguista. Te adoro do mesmo jeito. Eu também te adoro do mesmo jeito. Mas você quer me fazer uma pergunta? Passa, passa. Eu tenho antes de fazer uma pergunta que eu tenho uma história muito engraçada que era uma mistura do Vasco e do Flamengo. Conta aí. É o seguinte. O primeiro clube que eu visitei feminino foi o Flamengo. Foi lá. Cheguei lá e tal. O meu pai falou assim. Foi bem sério. Júlia, não fala que você é vascaína para as meninas do Flamengo. Daí eu, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Júlia, você é time, vasco! Você ficou melhor? E metade da equipe foi meio engraçada, porque metade da equipe era vascaína também. Era todo mundo vascaína. É isso, vascaína dele! Essa tá ótima, adorei essa história. E pior que não tem jeito, né? No futebol tem que aprender a deixar o amor pelo time aqui do ladinho e colocar o outro amor do time que você veste a camisa. Isso eu acho muito louco no futebol. Eu fico pensando assim, cara, se eu fosse atleta... Ah, vai, porque você quer fazer uma pergunta para mim. Faz a pergunta. Tia, me conta qual entrevista que você mais fez. A entrevista que eu mais guardo de carinho no coração. A entrevista que eu mais guardo de carinho no coração? Olha, eu vou dizer, tem muita entrevista que eu adoro, que tá aqui comigo. Porque eu sempre tirei alguma coisa boa das entrevistas. Eu sempre tirei algum aprendizado com aquele atleta que eu tive oportunidade, o privilégio de conhecer um pouco mais. Então, assim, é muita entrevista, Ju. Eu já fiz muita entrevista. Então, eu seria leviana se eu dissesse um nome, uma entrevista. Agora, eu posso dizer que um trabalho que eu fiz, que eu gostei muito e que eu guardo dentro do meu coração e me tornou uma pessoa melhor, me tornou uma mulher mais forte, me tornou uma mãe melhor, foi o Matrioscas, justamente com as mães dos jogadores. Essa série que a gente fez em 2018, no ano da Copa, chamado Matrioscas, com a Anne, a mãe do Fernandinho, a Vera Lúcia, a mãe do Gabriel Jesus e a Nadine, a mãe do Neymar, que a gente viajou para a Rússia e lá fomos conhecer a Rússia e batemos um papo, um longo papo sobre as histórias delas e as histórias dos filhos. Essa série me marcou muito, muito, muito mesmo. Eu vou guardar para sempre no meu coração. Então, mas tem tantas entrevistas legais, não tem como dizer qual foi a mais legal e qual delas eu guardo, porque eu guardo um pouquinho de cada uma delas comigo. Mas essa série em especial, eu posso dizer que me mudou até como profissional. O meu olhar jornalístico mudou. Bom, tia, falando de série, você está pertinho de estrear um reality show muito legal, não é, tia? Chamado Uma Vida, Um Sonho. Achei da hora, não é? Gostou do nome? Um Sonho. Achei muito da hora, tia. O próximo vai ser feminino. Isso que eu ia te perguntar. Não sei. O próximo vai ser feminino. Eu vou contar, mas antes eu vou dizer o próximo vai ser feminino e eu quero você lá com a gente de comentarista, porque não vai dar para você, porque você é muito pequenininha. É só, vai ser jogadoras com um pouco mais velhas, mas eu quero você lá no nosso time junto com a gente. Mas isso é só ano que vem. Tem 20 anos que eu ia falar. Então, esse reality era para a gente estar rolando agora, ele era para estar acontecendo, era para ter estreado no início de maio e terminar dia 12 de julho, mas por causa da pandemia, ele agora estreia dia 4 de outubro. Vai ser muito diferente, vai ser muito interessante. no dia do seu aniversário? Pertinho, pertinho. Que dia é o seu aniversário? 19. 19? 19. Ah, 19, tá. Não, o meu marido faz dia 6 de outubro. E aí vai ser legal para caramba, porque são dois times, são 22 jogadores confinados no centro de treinamento, eles vão estar confinados ali, vão acordar e dormir durante 10 semanas nesse centro de treinamento e a gente vai estar acompanhando tudo e mostrando para vocês. E o campeão do reality que vai ser escolhido pelo público, pelo pessoal de casa que vai poder votar e vai poder escolher esse campeão ao longo das semanas, esse campeão vai ganhar um ano de contrato com o time da Europa, que é da Espanha, que eu não posso falar ainda, mas é da primeira divisão, é um timaço. Eu estou muito surpreendendo a família. Mas não posso dizer o nome do time. Estou com mais um real atlético aqui na cabeça. Não posso dizer o nome do time. Ai, eu estou com medo. Mas assim vai ser o reality. Um desafio. Fala. Fala o desafio. Eu só vou dizer só um negócio rapidinho. Daqui a uns... Acho que daqui a 10 minutos o Instagram vai cortar a gente, tá? Então se a gente desaparecer de repente é porque eles só deixam a live durar uma hora. mas enquanto isso a gente vai levando aqui. Vai, faz o desafio. O meu desafio, o nome dele é Bate Pronto. Eu vou te fazer uma pergunta assim que tem três segundos no máximo para responder. Vai, mas aí é o seguinte, eu vou responder e você responde também, combinado? Caraca! Ah, te peguei. Vai, combinado. Vai, pergunta. Vai. entrevistar ou ser entrevistada? Entrevistar. Você. Entrevistar. Entrevistar. Aquele momento inesquecível. Nascimento dos meus filhos. Copa do Mundo de 2019. Uma referência em outro esporte. Caraca, peraí. Referência? Pô, tem tantas caras que putz grila outro esporte. Qualquer esporte. Qualquer esporte. Flávia Saraiva, ginástica artística. Kobe Bryant. Fenômeno. O seu lugar preferido? Havaí. Campo de futebol ou quadra? O seu, o seu. Responde você também. Tá querendo te enrolar, Glenda. O campo de futebol é a quarta. você só te compõe. Você só te compõe. Uma saudade. Uma saudade da minha mãe. Na minha família que tá no Rio e meu irmão. Primeira coisa que eu vou fazer quando acabar a quarentena. Dar um mergulho no mar. Eu vou jogar bola, Mariana. Meu pai chega pra mim, Júlia, acabou a pandemia. Eu vou te pedir a minha jogada. Não tô saindo. Eu vou doidona, velho. Uma música, Tia. Ih, uma música. Eu gosto de música eletrônica. Qualquer uma eletrônica. É. Who Finds the Love do Naio Naio. Que isso. Fala esse nome de novo. Who Finds the Love do Naio Naio. Um sonho ainda não realizado. Cara, você sabe que um era entrevistar o Pelé, que eu não entrevistei, né? E o outro era entrevistar... É, ainda. O outro era entrevistar o Michael Jordan. Não entrevistei também. Vai conseguir, eu tenho certeza. E o meu sonho é treinador de futebol. E você? Qual o sonho não realizado? Acho que eu já sei. Me tornar uma jogadora de futebol muito grande e crescer junto com todo o futebol feminino. Nunca cresci sozinha. Ah, gente. Já é. Já aconteceu. O universo já... O universo já disse sim, Juju. Ah, minha tia. Obrigada. Tia, você tem o poder. Com isso, você tem direito a três pedidos. Quais seriam esses pedidos? Acabar com a fome. Acabar com a fome no mundo. Dar saúde pra todo mundo que tá hospitalizado no mundo. E... despoluir o planeta. Eu iria acabar com a violência. Eu iria acabar com todo o preconceito e deixar o mundo inteiro com saúde. Tipo, não existia nada de covid, essas coisas. Que todo mundo poderia curtir o mundo assim, tranquilo. Entendeu? Imagina o mundo sem violência. Esse é um mundo muito legal. O mais legal é isso. sem violência e sem preconceito. É perfeito. Adorei. Adorei as suas realizações. Obrigada, tia. Uma coisa que não pode faltar na sua geladeira. Puxa. Hum, na minha geladeira não pode faltar... Caraca. Queijo. 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 Eu amo queijo. Eu sou um ratinho. Aqui é outra ratinha que também é. É sério. É sério. Mãe, vamos comer hambúrguer? É mais pra você perguntar com o gorzol. Vamos comer pizza? Vamos botar com o gorzol. Vamos comer asanha? Vamos botar com o gorzol. Minha mãe é simbada. Não entrega. Eu não estou no bate-pronto. Eu não estou no bate-pronto. Você está no bate-pronto. Você já entrou no bate-pronto. Agora danou. Tá aí, ó. Não entrega. Não entrega. Olha, uma coisa que não pode faltar na minha geladeira se chama ketchup. É isso. Jura? Você não bota ketchup? A gente fica meio corvozada. Bota tudo ketchup. O meu filho também. É tudo ketchup aqui também. Usa ketchup direto um monte de coisa. Ketchup é um monte de coisa. Um monte de coisa. Salto alto, tênis ou chinelo? Salto alto. Adoro salto alto. Eu acho que eu vou de tênis. Não, vai bem. Vai de tênis. Vai de tênis que eu vou de salto alto. Eu posso jogar bola, tênis eu posso. Não? Não, você tá certa. Eu falo salto alto porque eu acho que fica chique, fica bonitona. Eu gosto de salto alto. É elegante. É elegante. É elegante. É elegante. Ó, ó. Juju, Juju, Juju. Ó, ó, ó. Ó, charme. Olha o charme. É elegante. É elegante. É elegante. É elegante. É elegante. Não sabe sobre a Glenda. Não sabe sobre a Glenda? Vixe, Maria. Tem um monte de coisa que vocês não sabem de mim. É coisa. Coisa beça. Eu sou brava. Eu sou uma mãe brava. É. Uma coisa que não serve pra mim. Uma coisa que eu não sei sua. Uma coisa que eu não sei sua. Ah, eu sou muito bagunceira é outra coisa. Tem aquela coisa chamada, tipo, espírito de querer ganhar, tá focada, daí tem a linha do limite. Eu acho que eu já passei cinco vezes da linha do limite. De oportunidade, querer ganhar. Por exemplo, se eu tô no meio de uma partida e fala comigo, eu tô assim. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Não escuto nada, meu. Tô focada só no jogo, velho. Tipo, eu quero muito ganhar. Não que seja uma amistosa. Eu tô com sangue nos olhos pra ganhar essa partida. Faz bem. Igual o Michael Jordan. É sangue nos olhos. Dá bronca no time. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo tem que treinar. Tem que fazer. Tem que acontecer. Você é assim. É isso aí. Tá no jogo, tá no jogo. Tem um ditado que marcou muito a minha vida. Quatro. Marca até hoje. Cada treino é jogo e cada jogo é guerra. Cada treino é jogo e cada jogo é guerra. Muito bem. Você lembra de onde você escutou isso? Com quem? Quente. É. Com o treinador do PSG chamado Vitinho. Vitinho. Muito bem. Palmas pra ele. Beijo, Vitinho. Mandou bem. Tem mais aí? Tem mais? Tem mais? Eu tenho uma curiosidade, gente. Duas. Duas coisas. Qual é a curiosidade? Qual é o seu time de coração? O seu time de coração? Ah, é o Flamengo. Eu acho. Flamengo. Qual era a sua matéria preferida na escola? Minha matéria preferida na escola? História. Por quê? Sempre gostei. Porque eu sempre gostei de história. Até hoje eu gosto de história. Leio muito sobre história. Eu acho que a história da humanidade, a história do mundo pode ajudar a gente em várias ocasiões, porque ela acaba se repetindo. Os personagens vão meio que se repetindo ao longo dos séculos. Entendeu? Então, quando a gente consegue entender a história da gente, a gente consegue entender o conceito de onde estamos, por que estamos aqui, quem é quem, por que as coisas se tornaram assim, a sociedade que a gente vive. Então, eu acho que história é muito importante para a formação da gente como cidadão, ajuda a gente a fazer escolhas, ajuda a gente a entender o mundo que a gente vive. Por isso que eu sempre gostei muito de história. E continuo gostando. E você? Muito bacana, tia. Ah, eu gosto bastante de matemática, assim. Por que matemática? Porque matemática é um desafio. Eu gosto bastante de desafio. Matemática, se você errar um número, você erra a conta inteira. É tipo um bolo, né? Mas assim, é tipo um bolo. Se você errar um negocinho do bolo, não tem um bolo. É. É, não, mas é isso mesmo. Você sabe que matemática é importante pra caramba, né? Tudo é matemática. Dizem que qualquer coisa tem matemática. Bom, no futebol tem matemática dessa, né? O tempo inteiro tem matemática. Quatro, quatro, dois, uma, 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 uma. Não tenho jogadas. Todas as jogadas têm. Acho que tudo na vida tem matemática, tudo na vida tem história, tudo na vida tem um pouquinho de cada coisa, né? É muito importante a gente saber a história. A minha professora sempre diz, todos nós somos historiadores. A gente não tem a nossa história pra contar? Então, a gente também tem a história de menino. A minha professora tem uma história muito bacana que toda vez que eu lembro eu fico feliz. A sua professora que é de história? É, de história e geografia. Ela fala o que? Normalmente, ela conta uma história pra mim. Porque normalmente os homens falam assim, ah, a mulher vai botar um fogão, vai cuidar de cozinha, vai lavar uma louça. Daí, a minha professora tava dirigindo, o que ela disse? Daí, tinha um cara muito mal de roda de caminhão atrás dela e que não conseguia ir direito. Daí, disse que o cara parou o carro, ela parou também e o cara falou assim, vai pilotar um fogão. Daí, a professora disse assim, meu querido, eu sei muito bem pilotar um fogão, mas se você soubesse pilotar um fogão, você também sabia dirigir. Gente, adorei essa história. Exatamente. Já que você não sabe pilotar um fogão, você também não sabe dirigir, meu amor. Vai pilotar um fogão pra aprender a dirigir. Vê se aprende a dirigir pilotando fogão. Vê se aprende a dirigir pilotando fogão. Exato, adorei. Adorei, Juju. Adorei, gostei muito dessa história. Falta três minutinhos pra acabar a live. É, um pouquinho. Então, olha só. Então, deixa as suas palavras finais, então. Antes de eu encerrar, então, diz aí uma mensagem pra todo mundo. Pode, abra o seu coração aqui no mundo, Glenda. Junto com a tia. E tem, Glenda Land. Beijo, tia. Bom, primeiro eu queria agradecer a você por ter feito essa live comigo. E pra você que tá assistindo essa live, você que tem o seu sonho, não desista dele, independente se você tem 10 anos de idade, independente se você tem 15 anos de idade. Nunca, mas nunca é tarde pra você desistir de batalhar pelos seus sonhos. Porque um dia você vai conseguir com luta, com determinação, você vai conseguir. E tem, não tem aquela parte da música? Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. Então, não é só você chegar na sua meta e saber que você venceu. É só você saber que todo esse período é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre tudo que você passou e sentir que foi bem pra você. Independente se você conseguiu ou não a sua meta. Se eu for uma boa jogadora de futebol, independente se eu me tornar profissional ou não, eu sei tudo que eu aprendi desde quando eu tinha 4 anos de idade, eu vou estar orgulhosa e reconhecer ah, eu não fui convocada pra seleção brasileira, foi convocado ciclano. Parabéns ciclano, você jogou muito, você conseguiu e eu vou lutar pra ser igual ciclano e da próxima vez eu ser convocada. Então, a vida é determinação, você tem que lutar pra tudo que você quer, 100% de determinação sempre. Gente, eu não sei nem mais o que falar, eu só sei eu só sei dizer que eu sou cada vez mais sua fã e que você não tem 10 anos de idade, você tem mais, tô brincando, você tem 10 anos de idade. Todo esse ensinamento, todo esse ensinamento, a gente tá escutando tudo isso de uma menina de 10 anos de idade que desde pequenininha não perde a chance de viver o sonho dela e que o sonho dela, o brilho no olho dela, a vontade dela é tão grande que consegue mostrar pros pais a importância que tem do apoio deles, faz até os pais acreditarem nela, o amor dela pelo futebol é tão grande que os pais acreditam nela, que os pais mudaram a vida inteira pra que essa menina pudesse continuar a jogar bola. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é muito obrigada e parabéns por vocês serem assim. Você tem uma filha que é muito especial, assim, não é pelo lado atlético dela, não é pelo sonho dela de se tornar uma jogadora, de ser a melhor jogadora do mundo, que eu tenho certeza que ela vai conquistar tudo isso. Vai ser, se Deus quiser, campeã olímpica, vai ser campeã do mundo e vai ser a melhor jogadora do mundo e sorte nossa que ela vai vestir a camisa do Brasil. Mas é pela pessoa que ela vai se tornar e que ela já é essa pessoa. Então, parabéns. Uma coisa que você falou muito importante no início da live, que é uma coisa que eu e o Elton, a gente criou os dois, tanto o Gabriel como ela, sempre com esses dois princípios básicos, que é a humildade e o respeito ao próximo. Então, isso, ela tem que carregar para a vida dela inteira, entendeu? Isso que eu falo muito para ela e para o Gabriel. Porque a gente respeitando o próximo, a gente já está se dando respeito, a gente tendo humildade de reconhecer não só o valor do próximo, a gente também vai ser, o nosso valor também vai ser reconhecido, porque a gente tem humildade de também ver que o outro pode ser bom, o outro também é bom, não é só gente que é bom, né? E que venham muitas Júlias, muitas Clarinhas, muitas Mazotes, muitas meninas aí para brilhantar o nosso abate, muitas Gabis para brilhantar o nosso futebol. Olha, é um prazer enorme poder conversar com vocês, parabéns, vocês são lindas, que coisa mais fofa, vou roubar as duas, vou roubar a mãe e a minha filha. Quando acabar essa pandemia a gente vai se encontrar e vamos comentar o jogo. Com certeza, eu quero assistir, eu quero ter esse prazer, essa honra de assistir uma partida de futebol ao lado de vocês. Tá fechado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, que eu vou fazer um gol para você. Fechado, fechado. Fechado. Um beijo, um beijo. Um beijo. Beijo, beijo. Obrigada, Juju. Ó, bate aí, ó, ó, ó. Estamos juntos, tia. Estamos juntos aqui. Estamos juntos, estamos juntos, Juju. Estamos juntos, Juju. Estamos juntos, Juju. Estamos juntos, Juju. Obrigada, tia, beijão. Beijo, meu amor, fica com Deus, tá? Beijo, 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 beijo. Beijo. Menina, já tô com saudade. Já tô com saudade. Vou ficar com saudade dela, gente. Como é que eu vou viver sem Juju? Me fala agora, como é que eu vou viver sem Juju, sem conversar com Juju? Vai virar minha conselheira. Juju, tô com um probleminha aqui, o que você acha que eu tenho que... Juju, você não existe. Você não existe. Você é incrível. Parabéns pra você. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou ser cortada a qualquer momento dessa live, que eu sei. Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todos. Ela é incrível. Eu falei que ela era incrível. Ela é incrível. Ela é muito espontânea. Ela tem uma sabedoria que me deixa de boca aberta, assim. E que família, né? Você vê como a educação, como a base, é tudo nessa vida, né, gente? Educação é... São as coisas mais simples do mundo. É a humildade, é você respeitar o próximo, é você ter empatia, é você se solidar, é você se colocar no lugar do outro. A humildade é a grande chave da vida da gente, viu? Quando a gente é humilde, a gente reconhece o valor do outro e consegue se aperfeiçoar, porque a gente enxerga que a gente pode melhorar. Então, na verdade, a humildade é o grande trampolim pra que a gente possa melhorar em qualquer área da nossa vida, ou na área profissional, ou na área pessoal. A gente tem que exercitar a humildade, a gente tem que saber ser humilde, a gente tem que saber reconhecer o outro, o valor do outro, tá? Um beijo, fiquem com Deus, um beijo pra todo mundo aí em geral, boa noite, amanhã eu vou conversar com a Rosângela. Rosângela, estamos juntos amanhã, hein? Rosângela do atletismo, essa feraça que vai contar, assim, a história do atletismo brasileiro, das mulheres do atletismo brasileiro, passa por ela. Então, Rosângela, até amanhã, viu? Um beijo grande, fiquem com Deus, obrigada aí por tudo, e novamente essa live eu vou deixar guardada no meu IGTV, né? A gente não pode perder nunca mais isso. Isso tem que ficar guardado pra sempre, porque um dia ela vai estar grandona, e ela vai ver as coisas tão especiais que ela já falava quando ela era tão pequena ao lado da mãe dela, né? Um beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Beijo. Adorei. Juju, eu tô com saudade, Juju. Dona Cláudia. E aí,